Galera, eu quero trazer esse vídeo aqui porque a gente vai falar de um dos melhores monitores da linha Dell, da linha Gamer da Dell, a linha Alienware E eu vou deixar o link de referência do monitor aí na descrição Já quero dizer pra vocês que não é um monitor nada acessível porque a gente tá falando de uma categoria especial, uma categoria mais nobre Uma categoria criado pra jogadores, pra pro players, né? Muitos jogadores profissionais, galera, que estão em destaque no cenário hoje, utilizam esse modelo de monitor Então é uma parada muito nobre, muito especial É um monitor que vem com características tecnológicas, assim, absurdas, sensacionais Então quem quiser, dá uma conferida nos links da descrição, vê a ficha técnica, vê todos os detalhes O monitor tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas mesmo assim não é nada acessível Porque a gente tá falando de um monitor muito nobre É um público muito nichado, é um público pequeno que precisa de algo tão parrudo e com tanta qualidade É um monitor tão absurdo, assim, mas pra quem é profissional, pra quem tá buscando algo grandioso dentro do universo dos gamers Cara, quer um monitor desse e não tem jeito, né? Isso é uma coisa que não tem nenhum que dizer Esse monitor, o Alienware Gamer, o G527AW2721D É um monitor, pessoal, que ele tem o tempo de resposta de 1 milissegundo Por isso que eu falei, é um monitor gamer Fora o visual, fora toda a estética, toda a beleza de construção do monitor Qualidade, nitidez, contraste entre pontos mais claros e pontos mais escuros da imagem Tirando tudo isso, cara, é um monitor que ele tem uma pegada Que ele te traz esse espírito gamer de fato, né? Ele é pensado nos mínimos detalhes Borda super fininha, pra você ter aproveitamento de tela Vários tipos de ajuste, angulação pra cima, pra baixo Ângulo da tela pra te deixar super confortável pra utilizar Ele é um tipo de monitor que tem várias interfaces de hardware, né? Várias entradas USB 3,1, tipo A DisplayPort HDMI O áudio 2,5 milímetros, né? Pra você que quer conectar a sua entrada de áudio no monitor A proporção da tela de 16 por 9 É realmente absurdo, absurdo, galera É um monitor focado pra quem tá aí dentro do universo gamer Pra quem quer utilizar com essa função mesmo Não tem nem muito o que eu ficar falando aqui no canal Porque até por conta dessa faixa de preço do monitor Dá uma conferida no link da descrição pra vocês poderem ver Porque o monitor nessa faixa de preço ele também varia muito, né? Entra promoção, sai promoção Então acho que vale super a pena Pra você que tá procurando um monitor super parrudo É uma oportunidade muito, muito boa Aí de você conferir um monitor sensacional Top, top, top de linha, tá bom? Galera, se você tem esse modelo Se você já teve, se você já usou Se você adquiriu o seu Lembra depois de voltar aqui no canal E deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ele Tudo que você tá achando sobre esse monitor Como ele tá sendo pra você Como você tá conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo Isso vai ser super bacana E você também vai estar ajudando várias outras pessoas Que acessam aqui o canal Que querem saber um pouquinho mais Então participa Deixando a sua opinião aí nos comentários Beleza? Então gente, é isso Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Tá bom? Deixem a opinião de vocês aí embaixo E os links de referência Pra quem quiser Só dá uma conferida Aí na descrição Os melhores preços que a gente conseguiu encontrar aqui no Brasil Pra esse modelo de monitor Com essa robustez Esse estilo parrodão Super pro aí De monitor Da linha Gamer Uma linha super especial da Dell Muito obrigado pessoal Até o próximo vídeo Valeu